Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei a aparecer com a touca na cabeça. É, já estou em casa, gente, e a viagem foi maravilhosa. Foi só o final de semana, gente. Eu não gravei um vídeo, assim, específico, mas eu gravei alguns takes, principalmente na hora que a gente tá comendo. Às vezes, quando a gente tava comendo, jantando, almoçando, alguma coisa do tipo, eu lembrava e eu gravava alguns takes, né? Então, eu vou colocar aí pra vocês, em várias partes, vou ter que colocar música, ou então narrar. Eu acho que eu vou colocar música, porque eu acho que vai ficar muito grande pra narrar. Porque vou colocar música pra cobrir a música que tava, porque vai dar direitos autorais, entendeu? Então, vamos ter alguns takes na casa da minha irmã, né? A gente comendo, na maioria das vezes. E depois a gente foi jantar na casa da minha sobrinha, Poliana. Aí eu vou gravar pra vocês. Qualquer coisa eu escrevo aí pra vocês entenderem. Mas a maioria dos takes estão com música, então vou ter que colocar uma música em cima, gente. Tá bom? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que é muito bom a gente se reunir com os nossos familiares, né? Porque recarrega as energias. É muito bom a gente sempre se permitir colecionar momentos, memórias. Porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, né, gente? Então, tem que fazer isso. Porque dinheiro, gente... Eu sei que tudo depende de dinheiro, mas a gente consegue recuperar. Agora, o tempo que a gente perde é de... Como eu tava falando e deu memória cheia, porque tem tanta coisa nesse celular. Então, o tempo a gente não consegue recuperar, né? O tempo perdido já era. Então, vale a pena, gente. Vale a pena a gente fazer um esforçozinho. Tá bom? Ai, acabei de acordar. Então, fique com alguns takes, gente. Vai ficar takes... Vão ter takes na... Na... Vestical. Ignorem, gente. E vai ter takes na... Horizontal. Aí eu vou colocar tudo aqui pra vocês... Verem. Conhecer um pouco da minha família. Tá bom? Então, vem comigo. I've never made it, but I know how it takes. I'm motivated. Ai, bichinho. Qual a diferença? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, cara. Cadê a quantidade de feijão? Tá ali, ó. Vem, tá lá. Vem, tá aí, tá? Tá bom, né? Tá bom. 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 Eu vou já, vou tomar um banho. Eu vou te alo. Eu vou te alo. Eu vou te alo. Eu vou te alo. Almoço delicioso, saladinha, saladinha de maionese, arroz com fava, vocês conhecem? Talvez alguns, galinha caipirazinha, mais galinha, piqui, eu amo, piquizinho, aqui temos refrigerante e sucos. Vai, a família. É aqui, ó, pula, pula, as crianças a brincar. Minha family. A gente sai bonita mastigando. A Jojo tá de costa. Minha family. Fériazinha boa aqui, na casa da minha irmã. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. É uma hora. O que é isso? o jantar hoje na casa da poliana aqui ó carinha aqui ó bora a rosa tá aqui nas panelas fazendo feijão de tropeiro arrozinho milho aqui na casa poliana gente tá vendo esse aí que tá dançando é meu cunhado marido dessa minha irmã aqui que tá de blusa vermelha nós fomos pra casa deles essa daí que tá andando também é minha outra irmã que foi pra encontrar com a gente ela é do Piauí a 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 frio muito bem então tá bom boa noite não vou mais atrapalhar vocês não pula pula aí ó conhece pessoal ó acabou de sair do forno rosquinha rosquinha que a minha irmã fez e ali tem outra fazendo mousse olha olha ela tá vendo bem simpática ai ali a dona da casa minha outra irmã rosa nossa esse daqui tá bom vou já tomar café que hora é hein olha aí quem fez a rosca de toca na cabeça eu também tô é isso aí tô de toca também marido tá ali meu cunhado ó as princesas tomando um café olá bom dia dormiram bem dormir aonde no pula pula elas dormiram meu Deus meu irmão ali ó é deitado ah o fã tá ali hahaha deitadinho não 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 nem não 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 então não O que você quer, tá bom? Não. Tá bom? Mais um pouco. Tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Valeu. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Foi um final de semana maravilhoso, maravilhoso, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.